A Itaipub Nacional adere ao Novembro Azul e se veste com as cores da campanha. A Itaipub Nacional sempre está envolvida no engajamento de campanhas que conscientizem a população. Durante todo o mês de outubro, prédios e monumentos da usina foram iluminados pela cor rosa, em prol da campanha que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. E a partir do dia 1º de novembro, a cor muda para azul. O mês é voltado para outra campanha, dessa vez especialmente para os homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é a segunda maior causa de morte de homens por câncer no Brasil. A recomendação é que para a partir dos 50 anos, eles procurem um médico urologista e realizem os exames necessários, porque com o diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam.